Ai que saudade de vocês, nossa quanto tempo sem gravar aqui pro canal, peço até desculpa aí pra galera Eita, mas não tá, não tá rolando gente, não tô tendo tempo É, final do ano foi pauleira, foi bem punk mesmo E 2020 não começou diferente Trabalhando aí, emendando um trabalho no outro na verdade Tava até comentando com a dona Helena hoje na aula do almoço, ou eu tô gravando ou eu tô editando Todos esses dias aqui, muito trabalho, um volume acima da média de produções Mas tá bom, não tô reclamando não, só que isso acaba me afastando aqui do canal um pouquinho, né E eu tava com uma saudade danada, me afastando não só do canal, mas também me afastando da gordona Por esse tempo aí, essa correria toda aí, eu andei uma vez só na moto Acho que nesse mês de janeiro, é essa a segunda vez que eu tô saindo com ela Nossa, é muita coisa, é muita saudade, gordona Caramba, a gente tava bem mais próximo aí no último, últimos meses de 2019, né, tirando dezembro Tava rodando quase que todo dia tava conseguindo sair com ela Mas agora tá, tá difícil Mas tô aqui, consegui dar uma escapadela Amanhã trabalho dia inteiro, de manhã até a noite, domingão também Hoje é sexta-feira Já trabalhei muito hoje Então vou aproveitar esse restinho de tarde que eu tenho aqui pra dar um rolê com a gordona Carregar a bateria Que, por um milagre, não descarregou Que nem tempo de ligar a moto na garagem pra carregar, eu tô tendo Quando eu me lembro, eu já tô na cama Na hora de dormir Aí não tá, né Então vamos carregar as baterias Eu vou aproveitar esse vídeo aqui, já que eu fiquei tanto tempo sem Sem postar nenhum vídeo Pra confessar também uma coisa pra vocês Ultimamente o tempo, né Já tá bem escasso, então já dificulta um pouco E quando eu tive uma brechinha ou outra aí, eu preferi descansar, lógico, né Meu corpo não é de aço, né Tô sentindo o peso da idade e o peso dessa correria toda aí Mas eu tava também Não sei se vocês vão acreditar, mas eu tô falando a verdade Eu estava também sem inspiração É, sem tema Sem saber Um tema bacana pra conversar com vocês E daí Eu pensava, não adianta eu também gravar por gravar Esse formato aí, como eu já disse nos últimos vídeos aí Num dos últimos vídeos, né Eu já tô meio enjoado desse Formato aqui, vlog Eventos, ultimamente eu não tô indo mais Não tô tendo tempo E outra, não tá acontecendo também Esse período aqui é da entre safra mesmo Não tem evento pra gente ir e mostrar aqui no canal É, mas esse formato aqui de bater um papo na moto Eu gosto, até é legal É uma válvula de escape É um, é uma forma da gente trocar ideia Eu fico falando sozinho que nem um louco aqui Mas depois tenho uma enxurrada de comentários Perguntas É bem legal isso Eu gosto muito dessa parte Mas eu tava sem inspiração Não tava não Estou Sem tema Sem assunto Eu sei que tem muita coisa Pra se falar aqui Sobre moto, motociclismo Ou qualquer outra coisa Mas realmente tá com esse bloqueio aí Talvez seja o excesso de trabalho Nesses últimos Últimos tempos aí Acho que minha Porque eu uso muito minha criatividade No meu trabalho E daí acho que Não sobrou pro canal Só pode ser Porque minha mente tá cansada Sabe, o corpo tá Também tá sentindo um pouco Forçação aí Mas a mente tá muito cansada Minha canseira é mental E isso pode ter atrapalhado, né A minha criatividade A facilidade que eu sempre tive De bolar um tema E sair conversando com vocês Geralmente eu faço isso Na garagem de casa Enquanto eu tô ligando a moto Definindo Eu defino o tema ali Ah, eu vou falar de tal coisa E aí eu saio Saia, né E conseguia fazer cinco vídeos diferentes Com assuntos totalmente diversos Agora pra fazer um só Quanto tempo eu levei E o que eu tô fazendo E não é um tema Bacana Na verdade eu queria contar um pouco Com a ajuda de vocês Que seguem o canal Que gostam do Do estilo aqui Do canal Vivo de Moto, né Do meu estilo Particularmente Com sugestões De que tipo de vídeo Você gostaria de ver aqui Que tema Você gostaria que eu abortar Abortasse não Não tô grávido Abordasse Aqui No canal Eu sei que tem muita gente Fica Curiosa aí Sobre a motoca Agora eu tenho um pouquinho mais De estrada com ela Fiz dois anos Com a drag No último dia 17 de janeiro Dois aninhos Eu e Gordona De uma relação Que tá só começando, né Mas como passou rápido E eu posso te ajudar aí Na pegada de Escolher uma moto Enfim Informações sobre Essa moto aqui É o que eu venho fazendo Bastante As pessoas Não sei porquê Confiam Não, um pouquinho de conhecimento Realmente eu tenho, né De uso da moto Ou de Por estudar Bastante a moto Sou entusiasta, né Sobre essa motoca aqui Mas não só isso também Qualquer outro tema aí Que você queira Ver Aqui Se for Se eu tiver conteúdo Pra falar Sobre o tema sugerido Eu falo Se não tiver Não tem Não tem problema Eu digo que Não é minha praia E não me arrisco Nem tudo eu tenho opinião Formada Nem tudo eu tenho conhecimento Pra trocar uma ideia Aqui no canal com você Mas o que tiver Ao meu alcance E o que for interessante Porque Deve vir Eu espero que venha, né Sugestões assim Bem bacanas De temas importantes Relevantes mesmo Sobre moto Multiciclismo A vida em geral O que vier Eu vou encarar Prometo Pegar esses temas E de repente Transformar Quando eu sair Dar meu rolezinho Assim Ou uma viagem Que eu tô Querendo fazer Em breve Um pouco mais longa E aí A gente vai conversando Sobre esses assuntos Que você Sugeri Tá bom Posso contar com você Mais uma vez Eu sei que aqui A galera do canal É fenomenal Eu pedi algo aqui Imediatamente Eu tenho a resposta Nossa Isso é muito legal Não tem preço Então Espero aí A sua sugestão De tema O que você gostaria De ver sendo discutido Falado aqui Por mim No canal Vivo de moto Então conto com você Deixa aí seu comentário Olha Muito obrigado Pra você Que tá preocupado Aí Mandou mensagem De novo Pelo whatsapp Pelo messenger Através dos comentários Dos vídeos Mais antigos Sobre o meu Desaparecimento Valeu pela preocupação Mas tá tudo bem Saúde tá beleza É excesso de trabalho De trabalho mesmo Poucas horas Me sobrando Pro lazer E infelizmente Daí eu fico distante Da moto E não dá pra fazer os vídeos É só isso Não é nada mais grave Tá tudo tranquilo Tudo muito bem E eu fico muito grato Por você Se preocupar E perguntar Muito obrigado mesmo Bom Um forte abraço Pra todos vocês Que acompanham o canal Você que tá aí agora Deu de cara com esse vídeo Não é inscrito ainda Convido a se inscrever E acompanhar Esses rolês Aqui do canal Vivo de moto Então um forte abraço Deixa aí seu comentário Sua sugestão E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma